Oi, amores! Acordei, é babado, gente. Acordei num barulho aqui, né? Vizinhos, com som ligados, enfim. Antes de ligar o som, eu resolvi gravar esse vlog. Eu tenho algumas coisas pra fazer hoje. Eu já tomei banho, eu já lavei meu cabelo, inclusive eu lavei meu cabelo com oito xampu aqui, que é o Poder das Plantas. Essa versão aqui é para raiz, cabelos oleosos e mistos. Eu tô testando, eu tô gostando bastante desse xampu. E agora vamos seguir o baile, né? Eu vou gravar resenha de produtos e vou mostrar alguns recebidos pra vocês. Estou junto em uma psicoterapia, eu tô com uma psicóloga horrível. Vou no correio, então eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje e espero que vocês gostem de passar esse dia comigo. É babado, eu tô aqui gravando os stories, tentando gravar ali os stories de recebidos pro Instagram. Mas o carro da fruta não desce, ó. É sobre isso. Eu deixo a porta aberta um pouquinho, olha, já entra ele, tá vendo? E fica aqui olhando pro meu rosto, tá com sono. Vá dormir na sua casa, vá. É porque choveu, ele entrou aqui, tem na casa dele ali pra ele entrar. Mas ele quer ficar perto de mim. É babado. Amores, grande é o babado, que eu nem tomei café hoje, nem almocei. Enfim, corri, corri, tô correndo aqui ainda, neste vlog babadeiro. Tô esperando o Uber chegar pra ir embora pra nossa terapia. Gravei vídeo, tá? Me organizei, chegou caixa. Então eu vou depois juntar pra fazer recebidos pra vocês. Chegaram mais duas caixas hoje. E eu vou embora que o Uber tá chegando já. É babado. De lá eu ainda vou pro show, vou encontrar com a minha amiga. Tem um monte de coisa hoje pra fazer. E vai ser babado. Gente, como eu falei pra vocês, eu vou passar no correio ainda. Tô com a caixa aqui pra enviar. E quando eu chegar lá eu mostro pra vocês. E eu não almocei ainda. E depois de lá que eu vou almoçar. Eu tô com a Trapombela. E vocês acompanham os processos. Gente, eu tô aqui. Acabei de sair da sala. E é babado. Quando eu estiver no Uber, eu vou conversar mais com vocês. Gente, acabei de chegar aqui no shopping Rio Mar. Vou lá no correio. Que tem um correio aqui embaixo. Pra levar uma caixa. Pra Fubá online, tá? Com os babados pra ele testar. Gente, tem uma coisa que eu quero falar com vocês. Quando eu sentar ali, depois eu vou explicar a vocês direitinho. Eu consegui uma parceria com o Thomas, tá? De 10% no babado do fluim. Deixei aqui no correio. Pra gente chegar. Gente, o Fubá mora no final do mundo, tá? Apenas isso. Que eu tenho que falar pra vocês que são fãs dele. É no final. Gente, eu parei aqui no mundo do cabeleireiro. Pra ver se tem algum babado novo, né? Algum fluim. Eu vou comprar esse óleo aqui depois. Que vocês... Ai, tá. Que vocês querem resenha, né? Deixa eu mostrar meu look pra vocês. Gente, o meu look velho, envelhecido. Essa camisa aqui. Que é da Shen. Que ela é bem largona. Eu tô amando essas comidas largonas. E esse óleo também é cintura alta da Shen, tá vendo? E a minha botinha. Que vocês sabem, né? Que eu amo. E a minha bolsa da Melissa. Melissa e Melissa. Esse aqui é o look. Que fica bem confortável, tá, gente? Bem confortável mesmo. E essas camisas da Shen são boas. Tá vendo? É um babado essas coisas. É babado. Cadê a Nanda, hein? Cadê a Fernanda? Cadê a Fernanda? Ai, Jesus. Olha ali, ó. Vem garota. Bem menina. Gente, eu tô aqui no provas do berriga-chovelo. Deixa eu mostrar a prova de como fica as costas. Quando você faz a ventosa, tá vendo? Fica assim, bem marcadinha. Só que depois sai, tá? Sai. Sai das marquinhas daqui, sai. E uma coisa que eu queria falar pra vocês é que você, que é de Recife, região metropolitana, usa no cupom DN10, certo? Você vai lá fazer o seu tratamento com o Thomas e vai ganhar 10%. Porque antes tava muito barulho, tava aquele babado. Então aqui fica melhor, né? Pra gente conversar. E vou provar umas roupinhas. É babado. Gente, eu peguei essa camisa pra provar o Underwoman da gestão feminina, tá, gente? Não é porque eu uso roupa feminina que eu sou trans, não, tá? A gente usa o que a gente quer. E assim, eu gostei da camisa, só que eu não gostei disso aqui. Ela tem um pufantezinho aqui, uma ombreira que fica mostrando que é ombreira. Aí eu não gostei muito disso. Essa ombreira aqui, tá vendo? Eu não curti muito. Mas eu achei ela linda porque ela fica bem larguinha, bem folgadinha. Eu tô numa vibe de roupa folgada, assim. A minha família puxada, tá vendo? Ela é bem abertinha, olha. Mas o problema é isso aqui, sim, mano. Esse bufo aqui, eu não gostei. Não curti. Não curti mesmo esse bufo. Não gostei. Que pena, que ela tá se tirando isso aqui, mas vou tirar. Esse aqui eu vou levar porque eu gostei. Quase a gente, tá? Ficou bom. Gostei. Gente, eu comprei aquele short, tá? Na Riachuelo. Minha amiga chegou ali, fechando, toda a linha de lá frente, arrasando. 4 e meia hora que eu vou almoçar, tá? É sobre isso. Hora da janta, praticamente, né? Pois é, é verdade. Hora da janta e vamos embora. Chegar lá, conversar mais com vocês. O ruim de chover por quê? Tem umas musiquinhas no fundo e se pega direito ao toral já era, né? É babá. Na Riachuelo mesmo, eu acho que eu vou ter que botar um áudio por cima. Dá roupa. Mas vamos almoçar, gente. Vamos almoçar porque a fome é sobre isso. A fome tá dando nome. Chegamos aqui no Dom Ferreira. Eu gosto muito daqui. E até uma dica pra vocês desse ambiente aqui que é maravilhoso, tá? É babado. Olha aqui, aqui é o restaurante, tá? Gente, eu vou aproveitar essa luz aqui, essa Golden Hour, a hora do ouro, né? Pra falar pra vocês que a gente tá morrendo de fome. A gente tá morrendo de fome. Ai, tô me ligando na hora que eu tô vlogando. Como é que pode? Gente, é babado. Aqui eu tô no Rio Mar, certo? Eu tô no Shopping Rio Mar. E aqui, aproveitando essa luz pra vocês que eu tô fazendo laser, tá? Minha pele ainda tá sensibilizada, tá? Né? Melhorando. E esse mês agora de agosto, todo, todas as áreas de laser tá com 30%, certo? De desconto. É só usar o cupom DN30. Lá embaixo, certo? No Estetic 360. E é babado. Em relação às ventosas, é o cupom DN10. E você vai ter 10% de desconto no seu tratamento de massoterapia com Thomas Gomes. E a gente tá quase desfalecendo. A minha amiga tá ali porque tá reformando o salão, né? Pode falar do novo nome? Pode. Pode, né? E pode mudar pra chacolha. Amanhã. Não, pode não. Aí todo posto. Mas vai ter mudança, vai ter muita coisa boa por aí, certo? E o bacana desse restaurante é por quê, né, amiga? Aqui é 55 durante a semana. E são três refeições. Três refeições não, né? Tem a entrada, certo? Que eu vou mostrar pra vocês a entrada que a gente pediu. Tem a refeição principal e a sobremesa. É aqui no Dom Ferreiro. Eu gosto muito daqui. É comida muito gostosa, muito boa. E o precinho é esse que cabe no bolso, né? Três refeições. E às vezes também tem repel é aqui, né? O drink fica bem gostoso e por um precinho bacana, tá? É babado. E eu tô quase morrendo de fome. Agora deu fome, viu? Agora a cara foi me atacar. Esquenta. Na entrada. Gente, eu tava sonhando com esse prato. Sonhando. Porque esse prato aqui é babado. O polpetone, né, amiga? Polpetone de carne. Polpetone de carne, gente. Polpetone de gorgonzola. Ai, eu sou apaixonada por gorgonzola. O Denny fica com desejo desse prato, né, amigo? Então se vocês vierem pra cá, pode pedir que ele fique pra Denny que ele ficou da outra vez no fome, amigo. Isso eu comecei a comer. Nem ia gravar, porque eu sou disso. Eu comecei a comer. Esse aqui é o que, amiga? É um negócio de limão. É maravilhoso. Melhor descrição. Olha aí. Negócio de limão. Embaixo é uma base de limão. Então se vocês virem aqui, podem seguir o menu da gente com meio de bem, né? A sobremesa é espuma de limão pra principal e é isso. E vai demais apenas, meu amigo. É babado. Gente, uma hora aparece em óculos, uma hora aparece em óculos já, né? Enfim, a gente vai dar uma voltinha aqui no shopping pra ver algumas coisas. Até porque a Bela tá de reforma, né? E, gente, aqui é maravilhoso. O ambiente é bom. A comida, né, amiga? A comida é muito boa. O preço, um preço assim, que se você puder, né? Não é caro, né? Pois é, pois é. Se você for na McDonald's e compra uma oferta, uma oferta é quanto? Trinta conto. É com sobremesa, esse preço. E aqui você come bem, comida boa, sabe? É babado. Eu gosto muito desse ambiente. Gosto bastante do McDonald's Ferreiro, do Shopping Rio Mar. E não é público não, viu, gente? Eu tô indicando porque é bom. Bom, amiga, vamos te ver. Já pagamos a nossa conta, né? Que é sobre isso. Gente, a gente foi na Sephora. Encontramos aqui uma pessoa muito especial. Eu ia falar com as minhas seguidoras. Esse aqui, ele fecha. E outra coisa, é a Sephora não pode gravar. A gente veio aqui na Etna, porque a Etna tá um monte de coisa em promoção. Porque a Etna daqui do Shopping Rio Mar vai fechar. Então, tem algumas coisas na promoção. Tipo, essa garrafa aqui, olha. Essa é coquiteleira. É o quê? Essa é uma coquiteleira, é pra fazer coquetel, não é garrafa. Não é garrafa, olha. Olha, tu não gosta, eu vou colocar teus drinks ali, olha. Tem que usar uma chauponheira, né? Tem que usar uma chauponheira, né? Pelo amor de Deus, né? É. Olha aí, eu vou levar. Gelo, né? Acho que eu vou levar. Só o Balde. O que vocês acham? Será dana? Ah, tá bonita essa garrafa também, olha. Tá em casa não durava 20 segundos. Ah, que bonitinha essa garrafa, está linda, só que é vidro, isso aqui não dura lá em casa, não dura lá em casa não. Eu achei essa garrafa tão bonita, só que lá em casa, gente, essa garrafa não dura, está barato o preço dela, só que é vidro mesmo. Gente, estamos aqui, eu comprei KFC para a mamãe, que a mamãe gosta, a mamãe curte. Sai do celular, menina, pelo amor de Deus. Ah, pô, eu só vim vendo o celular, esse ser humano, esperando o leite. Cadê lá? Eu saio aqui no saudável, foi? Ah, meu Deus, peraí, tá caraca o negócio. Gente, essa mota aqui me fez provar esse babado aqui que ela falou, que era maravilhoso, que era a minha cara, que achei muito parecido. E por sinal, é uma delícia, é da... isso aqui, olha. Morango, não, 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 não. Tem as bolinhas dentro, é uma delícia. Olha, vocês vão com esse, eu vou com esse aqui. Gente, cheguei aqui, aquela ali, a Maraia, essa aqui é Karen. E babado. Ah, eu tô cansado, mamãe. Manda um beijo para as meninas. Pelo esporte e tudo! Ah, põe o buraco. Oi, gente, então eu vou encerrar o vlog por aqui, espero que vocês tenham gostado. Vou tomar um banho agora. As meninas vão comer, porque as meninas estão com fome ali, ó. Só esperando a comida, então, ó, meninas, a comida de vocês. Nós somos famosas. As minhas meninas comem demais. Gente, eu cheguei em casa e a minha irmã passou aqui para deixar, olha. Natura, Natura, Natura. Comprei mais um, né, para garantir. E eu estou querendo muito comprar um perfume que a Marcia me indicou, da Avatin, chamado Gigi. Mas esse aqui é fantástico. Hoje eu fui lá na... A gente estava na praça naquela hora da alimentação, né? Aí eu fui comprar água... Deixa eu ver aqui a câmera. Aí eu fui comprar água na Red Bake, que é o restaurante que tem lá. E, por sinal, eu encontrei uma amiga minha, a Fran, da época do calceta. Ah, aquela festa! Ai, meu Deus, ela estava trabalhando lá, nem sabia. Aí eu fui comprar água. Aí quando eu fui comprar água, eu fui pedir água. Eu me dei duas águas. Aí a menina fez... Que perfume cheiroso! A do caixa fez... Ela estava de máscara lá. Que perfume cheiroso! Aí eu... Obrigada! Ela me deu assim... Ai, a gente fica aqui mais fácil para sentir o cheirinho. E, sei lá, do outro lado, assim, né? Sinto o cheiro do perfume. Eu comprei água. Eu falei, minha gente, o perfume está exalando. A menina é demais. Ela estava sentindo meu perfume aí, né? Estou feito assim, mas tá. O perfume está exalando. E olha que eu vim a colocar da hora que eu saí. Logo cedo, né? Então é sobre isso. Vou tomar meu banho. Beijos! Tchau! Tchau!